Boa tarde pessoal, tô de volta depois de muito tempo, tem muito tempo que eu não gravo vídeo nenhum Mas acho que agora eu vou conseguir gravar com um pouco mais de frequência Eu sempre falo isso, depois paro de gravar, mas dessa vez quem sabe funciona Esse vídeo aqui, ele era pra ser um jalecos, tá? Um peguem seus jalecos Porque eu ia querer testar, eu cheguei a comprar uma barrinha ionizadora de água Mas depois eu percebi que ia ser muito difícil de conseguir testar as coisas Isso acabou virando um arauto da torre Então eu vou falar um pouco pra vocês das pesquisas que eu fiz Sobre pra que se funciona ou não essa história de beber água alcalina ionizada Então vem com a gente Então o que é o raio da água alcalina ionizada? Então se vocês procurarem lá no site dessas empresas que vendem filtro, alcalinizador de água Vocês vão achar mais ou menos as mesmas coisas que eu vou mostrar aqui a professora Eu peguei aqui um exemplo, tá? Mas eles vão lá dizer que você tem que beber água alcalina Porque desacelera o envelhecimento, aumenta a disposição e energia Você vai dormir melhor Vai melhorar seu sistema imunológico Vai combater radical livre Vai ficar com o coração melhor Vai reduzir doença crônica Vai curar um monte de coisa, tá? Então a água alcalina é milagrosa E obviamente isso não é barato Então esse carinha aqui, um carinha de filtro de barro de vovó retrô Custa R$2.500 E sem contar os filtros, né? Porque assim, não é igual o da vovó que é só o barro Tem uns filtros aqui que alcalinizam e ionizam a água E vai, eu gostaria de trocar esses filtros de seis em seis meses pelo menos, tá? Tá, mas o que de fato esses filtros fazem? Eu entrei em contato com uma dessas empresas, tá? E pedi pra eles me mandarem os artigos científicos Que mostrassem que esse negócio de fato funcionava, tá? E eles me mandaram um link lá do site deles Com algumas explicações Mas nada me convenceu muito E eu vou mostrar pra vocês o porquê, tá? Então o que que tem nesse site? O que que tinha lá que dizia que a água alcalina era milagrosa, tá? Basicamente, o argumento era esse Prowl O que que eu vou explicar pra vocês aqui que é? Esse Prowl é o Potential Renal Acid Load Ou em português, Potencial Renal de Carga Ácida Que foi uma fórmula matemática, basicamente Uma fórmula matemática química Desenvolvida por esses dois pesquisadores Em 95 Pra calcular o quanto O quanto que uma comida Ou uma bebida Ou coisas que você come ou bebe Teriam capacidade de influenciar o pH do seu xixi Tá? É basicamente isso, tá? Então eles levaram em consideração Várias coisas químicas Mas basicamente a quantidade de proteína que tem na comida E a quantidade de alguns sais Que tem na comida E o impacto que eles vão ter Sobre o... Que eles teriam sobre o pH E correlacionaram isso E de fato é uma boa correlação Com o pH do xixi Tá? Eles em nenhum momento falam de pH de sangue Em nenhum momento eles falam de pH de outras coisas pH do xixi Tá? Então a gente hoje Com base nessas fórmulas Depois elas foram Modificadas Foram melhoradas Mas com base nessa fórmula básica Que o... Que esses dois pesquisadores Que era os 95 A gente consegue calcular Qual o impacto Ou o quanto O quão acidificadora Ou alcanizadora Seria uma comida Uma bebida que você come Tá? E de fato Nesse trabalho aqui Que foi publicado Em 2015 Por um grupo De pesquisadores brasileiros Usando esses filtros De alcalização de água Você consegue Diminuir a quantidade Ou índice Prowl Da água Tá? Então quanto menor O índice Da comida Ou da bebida Que você está consumindo Mais alcalinizadora Aquela coisa seria Maior seria o pH Do xixi Tá? Então aqui de fato Que esse trabalho É publicado em espanhol Tá? Mas que você tem água Da bica E água mineral Tá? Antes de filtrar E depois de filtrar Antes de filtrar E depois de filtrar Então vou mostrar aqui No Prowl A gente vê que a água Já tem um Prowl negativo Mas depois que você Filtra essa água Você tem um aumento grande Uma diminuição grande Desse Prowl Tá? Então vou considerar Que passa de Menos 0.8 Para menos 2.9 Diminui mais ou menos Dois pontos O Prowl Tá? Fica com esse 2 na cabeça Esse valor 2 na cabeça Tá? Ok E para por aqui Qual é o E eu fui procurar então Qual é o efeito Que esse Prowl tem Sobre a saúde Se alguém já olhou assim Tá? Se você consegue correlacionar Os índices de Prowl Com as coisas que acontecem Com as pessoas E alguns artigos Não são muitos Mas alguns artigos Mais recentes Começaram a tentar Correlacionar O que que acontece Com Prowl alto O Prowl baixo Porque as pessoas Estão comendo Com algumas doenças Tá? Quais são as associações Que eu consegui encontrar? Tá? Isso começa a partir De 2018 Para cá Primeiramente Em mulheres Um Prowl alto Está associado A incidência De diabetes Do tipo 2 Tá? Então Em teoria Você tem uma associação Quanto maior O Prowl Maior seria o risco Dessas mulheres Desenvolver o diabetes Tipo 2 Mas nesse mesmo trabalho Eles mostraram Que o Prowl baixo Também aumenta o risco Para a doença Então você teria Um Prowl ideal Para não ter diabetes Se você tem um Prowl muito alto Você teria mais diabetes Se você tem um Prowl muito baixo Você também teria diabetes A gente chama isso Uma curva em U Teria uma quantidade ideal Para você ser o mais saudável possível Então não quer dizer Que necessariamente Um Prowl muito baixo Seria muito bom Depois tem um outro Um grupo de trabalhos Que mostrou Que o Prowl alto Está associado A pressão alta Então quanto maior O índice de Prowl Ou seja Quanto mais Massificante Seria a sua comida Maior seria a sua pressão Tá? E eles encontraram Uma correlação Que é a seguinte Um aumento de 20 unidades De Prowl Aumenta o risco De pressão alta O risco relativo De pressão alta Em 3% Então é um aumento Muito pequeno De risco Então sim Se uma pessoa Tem um Prowl zero E outra pessoa Tem um Prowl 20 Essa pessoa Com um Prowl 20 Tem um risco Tem 3% Mais chance De ter pressão alta Do que A pessoa Com um Prowl zero Então é um risco Muito pequeno É um incremento Muito pequeno de risco E lembra Que a água A água Alcalina Tem um Prowl Dois pontos Menor Do que a água Não tratada Tá? Então assim Para você conseguir Ver um aumento Pequeno Você precisa aumentar 20 vezes Tá? 20 unidades Então É 10 vezes mais Do que A água consegue baixar Então você vai considerar Assim Se uma pessoa Consegue baixar em 2 Você vai considerando Que a alimentação Continue igual A pessoa Tá bebendo Algo alcalina Agora Ela vai reduzir O Prowl dela Em 2 pontos Vou dizer assim Nem sei se isso é verdade Porque eu não consegui Achar essa relação Em lugar nenhum Diminui em 2 pontos Se essa relação Aqui for linear O risco dela Vai ser diminuído Em 0.3% Então É muito pouco Outras coisas A mim viram Que o Prowl Está associado A maior nível De insulina No sangue E também Um outro Viu que o Prowl Está associado De novo A um risco maior De câncer Em mulheres E de novo Eles conseguiram Associar valores Então Um aumento De 20 unidades Em Prowl Aumenta O risco relativo De câncer Em 27% Que é um risco Um pouco maior Mas de novo Uma pessoa com Prowl 20 vezes maior Ou seja Desculpa 20 unidades maior Tem um risco Tem 27% Mais chance De ter câncer Do que uma pessoa Com Prowl 20 pontos menor Então de novo Se você Só bebe Algo alcalina E você consegue Reduzir o seu Prowl Em 2 pontos Você vai reduzir O seu risco De câncer Em 3% Basicamente É muito pouco E além disso O Prowl Não está associado Com várias outras coisas Então Para não estar associado Com obesidade Para não estar associado Com colesterol total Tanto colesterol bom Quanto colesterol ruim Tem triglicerídeos Glicose Hemoglobin Hemoglobina glicada Não Então nada Que deu diferença Vejam Vejam que Busco de buchas Búsquedas individuais Eu não consegui Achar isso Eu achei Essas associações De Prowl Com humanos Mas não achei nada De água alcalina Então isso aqui É para Prowl Não é para água alcalina O que eu achei Para água alcalina E eu só achei em animais Tem um grupo Japonês Que trabalhou De 95 a 2000 Com consumo De água alcalina Ionizada Em ratos E eles viram Algumas Alguns efeitos Então Eles viram que Os animais Que bebiam água alcalina Eles comiam mais E bebiam mais água Tinha um aumento Do peso dos filhotes Então se você dava Para rata Essa água Os filhotes Tinham um peso maior E além disso Esses filhotes Atingiam maturidade Mais rápido Então eles abriam O olho mais cedo Pelo crescendo A barriga mais cedo O testículo Do ratinho macho Descia mais cedo Então eles atingiam Maturidade mais rápido Eles viram uma mudança Na concentração Então um aumento Da concentração De potássio Cálcio Sódio No sangue E uma redução Da concentração De cloro Quando eleava o leite Das ratinhas Estavam amamentando Que bebiam água alcalina Tinha mais cálcio Só de potássio No leite Nada muito emocionante Por enquanto Esse trabalho aqui Que não é desse grupo Japones É de um outro grupo Mais recente Eles trabalharam Com cachorros Com problemas renais Esses cachorros Tinham acidose Então o sangue Ficava ácido E quando eles davam Água alcalina Para esses cachorros Eles tinham uma melhora No quadro de acidose Tá Esse é o único efeito Mais Clínico Que eu consegui achar Mas o que eu achei Mais Preocupante Isso estava Escondido Ninguém fala disso Ninguém fala disso Ninguém fala disso Ninguém fala disso Nesse grupo japonês Viu em dois trabalhos Diferentes Que em ratos machos Que bebiam Água alcalina Ionizada Você tinha uma Evidência Nesses ratos De miocardite Ou seja De uma inflamação No coração Tá Então os machos Não só os machos Achiam isso Não acontecia Por algum motivo Nos machos Eles não conseguiram Entender porque Isso acontecia Você via Uma incidência Maior De inflamação No coração Desses animais Qual a conclusão Que eu cheguei Depois de ver Isso tudo O PRAW Ele está associado Com algumas doenças Mas esse é leve Você tem que ter Uma diferença Muito grande No PRAW Para você ter Um risco aumentado Ainda assim Pequeno 3% Para a doença Para a pressão alta 30% Para câncer Então um impacto Pequeno A água O consumo de água Alcalina Ionizada Deve ter um impacto Pequeno Eu estou falando Deve porque Eu não consegui achar Esse cálculo sobre isso Mas considerando Estou pensando aqui Que é linear E que nada mais Vai mudar Se você trocar Toda a sua água Mineral Por água Ionizada Você vai conseguir Reduzir o seu PRAW Em dois pontos Isso parece ser Muito pouco Para as associações Com doenças Que eu vi E os riscos Precisam ser analisados Visto que tem Esse dado escondido Que os ratos Têm miocardite Então a minha Conclusão final É que Não vale a pena Gastar R$2.500 Para beber Água Ionizada Uma das coisas Que podem aparecer E eu vou me adiantar É o magnésio Porque esses filtros Colocam muito magnésio Na água E magnésio é bom Magnésio é aquilo outro De fato Isso não está aqui Mas eu sei Que a suplementação Com magnésio Tem de fato Efeitos importantes Então Talvez a suplementação De magnésio De fato seja boa Então talvez a água Ionizada ou não Alcalina ou não Mas com magnésio Seja melhor Mas você não precisa Pagar R$2.500 Num filtro Para colocar magnésio Na água Você vai na farmácia Comprar um suplemento Alimentar Suplemento vitamínico Vai sair muito mais barato Para você Essas são as minhas dicas Então é isso pessoal Se vocês gostaram Já sabem Compartilhe o vídeo Marca aí a galera Que você acha Que vai gostar Se inscreve no canal Curte Dá joinha E eu volto Em breve Eu acho Um abraço Eu já fiz várias vídeos É E eu acho que sim E eu acho que sim